Eita Cusão, agora você pode ser um apoiador do canal e receber várias recompensas Além de participar de grupo no Whatsapp, do TS, Facebook, qualquer valor é muito importante Então valeu Cusão Fala aí pessoal, beleza? Hoje com mais um vídeo pra vocês Essa vez aqui tá no Point Blank, cara, mais um vídeo de Point Blank Essa vez aqui, estamos de volta, cara, depois de um bom tempo sem trazer vídeos Eu tava sem internet, então não tava dando pra postar vídeo e nem pra gravar vídeo Mas agora estamos de volta aí E estamos aqui no modo do Sniper Só marotamente aqui, vamos tentar não morrer muito aqui Ih, peraí Eu já entrei em umas duas salas pra tentar gravar Só que o PB normalmente está, como sempre, com bastante hackers malditos, né mano? Então tá meio chato achar uma sala sem hacker pra gravar E eu tô indo nessa, eu tô indo nessa daqui mesmo Que é uma sala que eu achei aqui que é 5 minutos só Mas vamos ver o que dá pra fazer aqui em 5 minutos E vamos que vamos, clã Eu tava sem internet, não tava dando pra postar vídeo Mas tá, tá voltando agora ao normal A frequência de vídeo no canal, vídeo todo dia no canal E eu não sei porque que eu não dei pin-shot nesse cara E nós já tá com reflexo bolado, mano Tô muito tempo sem jogar, acho que tô mais de uma semana sem triscar no MPB, cara Sem entrar no MPB Eu entrei agora, então vamos lá, mano Olha o que dá aqui nessa sala Tamo 8 barra 2 aqui O cara tá sendo FDP da sala aqui, ó Mas... Meu Deus, cara Meu Deus, cara O DDHS100, mano É o cara mais FDP da sala de M7, mano Isso é louro, hein Vamos lá, clã Vamos com essa Snipe aqui que eu ativei Que é a Sheitek Sakura Eu li Samuka, mano, caralho Sheitek Sakura E galera, é o seguinte, cara Se você estava com saudade do canal aí Comenta aí no... Comenta aí nos... Comenta nos comentários aí Thor Viadão Se você estava com saudade dos vídeos no canal Então comenta aí Thor Viadão Quando o Thor for abrir o vídeo Ele vai ver um monte de Thor Viadão E não vai saber o que é, tá ligado? Então comenta aí que é nóis Thor Viadão E... É GG, clã Vamos trovar o Thor E... Pera aí Os caras não estão saindo da base? É isso mesmo? Produção? Então a gente vai buscar ele, né, mano Caralho, mano De novo, velho Os caras não querem sair da base Então vamos buscar ele, clã Vamos lá, clã Estou com o título de Snipe aqui Título de Faca E eu não sei como que está o PB atualmente Como que está a situação dele Em relação aos hackers Mas pelo que eu joguei aqui Pela meia hora que eu estou jogando aqui o game Já achei Hacker pra caralho, mano Isso é louro, velho Os caras estão atirando de... De madeirão Dando 3 HS 4 HS 50 HS E está insano o rolê aqui, mano Pressing Shot Delay, né Toda partida a gente tem que dar uma pressing shot Porque senão o nosso modo Sniper não valeu, mano Vamos pegar mais um aqui 100 mil O cara vem na... Ah, olha esse arrombado, mano É só faca nessa bosta, é, mano Foi de 3, velho Eu não vi, mano Eu não vi se foi PS de 3 Agora que eu prestei atenção O cara falou Foi PS de 3 Eu não vi Falar aqui Eu nem... Eu nem vi Eu nem vi se foi PS de 3 Eu vou ter que ver depois quando eu estiver editando E vamos lá Não vi se foi PS de 3 Mas a gente vai buscar os caras na base aqui Já que os caras não querem sair da base A gente vai buscar os caras na base A gente vai buscar os caras na base O cara está vagadão A gente vai buscar na base, mano A gente vai buscar na base A gente vai buscar na base Cusão É o que, mano? Os caras estão insano, mano Estamos insano aqui no game E estão matando tudo Estão matando mais que a Ard Mais que o... Estamos roubando o Freg Mais que o... Que é o Petro... Que é o Político na Petrobras E... Estamos 22 barra 8 E vamos que vamos Eu estou gravando o de hoje Estou sim, mano Estou gravando o Sim 6 Hardcore Loucão na base Os caras estão falando O nome do vídeo vai ser loucão na base, mano É nóis A gente vai... Se os caras não vêm até nós A gente vai até eles, mano O bagulho é assim mesmo O bagulho é insano, ó Olha como a gente vai, moleque Olha como a gente vai, ó Calma aí Os caras estão muito vesgo, mano Os caras não estão acertando o tiro em mim, velho Nossa, eu estou atendendo na base dos caras Os caras não acertam o tiro em mim Olha, eu tenho um Flash aqui, mano Agora eu sei... Já sei como a gente vai entrar na base Vamos tacar o Flash aqui, ó Vamos tacar o Flash ali Calmou Tem alguém mais atirando aqui Ah, o cara nessa base ali, mano E agora é a nossa hora, hein Agora é a nossa hora E acabou a partida Eu esqueci que era 5 minutos Mas vamos mais uma partida, clã Não sei quantos minutos de vídeo deu Mas vamos mais uma partida aqui Mais uns 5 minutos bem rapidinho aqui Pra o vídeo não ficar um vídeo tão curto Vamos lá Gol, 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 gol Gol, gol, caralho O cara já deu gol, mano O cara está esperto, mano Vamos lá, clã Vamos lá, clã Mas, cara, lembrando Deixa o seu like no vídeo Que fortalece pra caramba Aquele seu like E ajuda pra caramba Na divulgação do canal Compartilha o vídeo Se você curtiu muito o vídeo E é nóis Comenta aí Torviadão Se você estava com saudade Dos vídeos no canal E vamos lá, clã Primeiro eu vou ensinar pra vocês A estratégia aqui do Rush Você vem por aqui, ó Sempre vai um cara pra cá, ó Sempre vem um cara pra cá Mas dessa vez não veio o cara, né Não sei porquê Ah, ele está aqui Passou, ó Ele passou direto Tem um aqui agora Tem um ali, ó Ah, como assim? Como ele me matou? Ah, eu estava tecado, né, velho Por isso que ele me matou de L11 Então vamos lá, clã Espero que não entre hack na sala Por favor, não entre hack aí O sangue de Jesus tem poder Tem poder E vamos ver o que a gente faz aqui Em 5 minutinhos de game Já tomamos um teco pra L11 O cara da L11 me tecou aqui, ó Arrombado Pegamos mais um aqui Mais outro aqui Nossa, mano Que ousadia Ousadia E alegria É nosso lema Todo dia E essa mulher está me assustando Com essa roupa De terrorista E vamos lá Mais um cara aqui Foi tecado Mais um aqui Mais outro aqui O cara passou aqui O cara passou ali embaixo Ó, está aqui Ele está aqui, ó Ele não morreu ainda, eu acho Faleceu sim Mais um aqui, ó Nossa 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 A mina escapou, mano Enfiei a Snipe Da cara dela E ela não faleceu Vamos lá, clã 7 barra 2 Vamos lá O cara falou Toma Nossa, um tiro desse também, né Vamos tacar um flashzinho aqui Ó Os caras vão ficar ceguinho Já estão cegos Ah, não estão cegos Foi trollado Estrolado Vamos lá, clã Vamos lá, clã Vamos na base de novo, hein Tem cara aqui embaixo Tem cara ousado aqui embaixo Já está na minha pula Tirando bolado, mano O bagulho é insano aqui Nossa, o Ted de novo Valeu, Ted Como assim, Ted? Que ousadia é essa, Ted? O Ted está ousado, mano Nossa No ar É, tiro no ar, Berg A gente mata os caras pulando mesmo Que a gente é o bichão mesmo Nossa, estou errando todos os tiros agora Vamos lá Concentração O cara vem pulando aqui Ó, o Ted de novo, cara É só o Ted, mano Já estou perdendo aí De 10 a 0 para o Ted, mano Vamos lá O cara está achando Que estão quicando ele Mas os caras estão trolando Mais um aqui E de novo O Ted, mano É isso aí, Ted Está a mira cravada em mim, Ted? Vem cá, Ted Cadê você, Ted? Vem cá, Ted Não, Ted Não, já errei Ah, mano Eu sabia que ia morrer, velho Eu errei dois tiros Muito easy E eu estou perdendo De 10 a 0 para o Ted, eu acho, hein Ai, está bom Até Cubanoi Como assim, mano? Até Não Deixa eu ler o nisso, cara Atecubanoi Caralho, mano Ó o nick do cara Atecubanoi Como assim, Berg? Que nick é esse, mano? Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus Meu Deus E esse cara não morre, mano? Matei todo mundo atrás do cara E não matei o cara, mano Que viagem, velho Que viagem é essa, velho Vamos lá, Berg? Vamos lá Atacar um Clash Para ajudar nosso time ali, ó Ó, o Ted faleceu já O cara está um cego aqui Errou Errou, errou, errou Vamos lá, clã Um minuto Falta um minutinho para acabar Estamos com 14 barra 9, hein? Freg meio do bosta A outra foi melhor, eu acho A outra partida foi melhor Mas insana E vamos lá Ó, já tem um cara aqui, ó Erramos tudo Erramos tudo Estamos errando tudo E erramos tudo E o Ted, de novo Ele é o melhor do game, mano Esse Ted É um felha da bosta Ah, até que o cara Tira no pé, mano Como assim? Tá lagado, Berg? Não, Berg Não, cara Que loucura Vamos lá, vamos lá, clã Vamos lá, clã Ó o maldito aqui, ó Faleceu Ah, ia descer o preço em shot, Berg Vamos, vamos, vamos Lush, 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 lush 40 segundos para acabar Ó o Ted aqui Não, Ted De novo, não, cara Caralho, o gato O gato tá muito chato aqui, mano Vamos lá, clã Acabar a partida, pelo menos Pegamos mais um aqui Ó o Ted ali, ó Ó o Ted ali Eu não consigo matar o Ted, mano É imorrível O Ted é imorrível O meu gato não me deixa jogar, mano Ele tá só aqui embaixo No meu pé Tô com medo de ele Ai, caraca Mais um faleceu Vamos lá, estamos 17 5 segundos E agora é a hora do preço em shot Para acabar a partida E faleci Não foi dessa vez Então é isso, galera Para o seu curtir do vídeo Se você gostou Já sabe Deixa aquele seu like E aí estamos de volta E ativo o vídeo todo dia no canal Às vezes eu não posto domingo Mas tem todo dia Segunda, terça, quarta, terça e sexta Às vezes eu posto dois Às vezes eu posto três vídeos Então Continua aí fixado no canal Deixa aquele seu like Para fortalecer Para ver se você está ativo Mesmo no canal Deixa aquele seu like Fortalece pra caramba É nóis Valeu, falou E fui